Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem massa, muito legal. É um vídeo para você que não consegue colocar músicas nas suas fotos, aquelas fotos que você tem com música que nem tem no Instagram, que você adiciona uma música, para você colocar então no WhatsApp, lá no status do WhatsApp. Então eu vou mostrar para você como que você vai fazer para colocar música na sua foto lá no status do WhatsApp. Beleza? Vem comigo então que eu vou mostrar para você como é que faz. Muito bem então pessoal, aqui na lateral, aqui do lado já estou abrindo aqui então, é o StoreBeat. É um aplicativo bem legal aqui, tem várias funções. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o nome desse aplicativo, como que você pode ter ele. E aí depois a questão é depois você estar testando ele, usando todos os benefícios que ele tem, tá? Lembrando que ele é gratuito e você encontra facilmente aí na Play Store. Então como que você vai colocar música nas suas fotos para você adicionar lá no teu status do WhatsApp? Então vamos lá, você vai adicionar aqui uma imagem, vai vir aqui, vamos escolher uma imagem qualquer aqui, você pode escolher quantas quiser, lembrando, tá? Você pode deixar ela maior aqui, ó, ou menor, vamos deixar menor. Aí o que acontece? Você vem aqui em Next. Aqui pessoal, você vai escolher aqui, vai vir aqui no Mais para adicionar uma imagem. Uma imagem não, desculpa, para adicionar uma música. Então aqui ó, Music, aqui você vai escolher a música. Você vai escolher aqui ó, na lupinha, clica ali. Então tem várias músicas aqui pessoal. Você pode escolher qual música você mais deseja, o ritmo e tudo mais. Eu vou pegar como exemplo aqui essa primeira aqui mesmo. Vou adicionar ela. Vou dar um salvar. Então você pode ver que aqui ó, já tá com uma música de fundo. Tá? Então o que acontece? Então eu posso... Tem propaganda. Vou fechar essa propaganda aqui, sempre tem propaganda. Vou clicar aqui para baixar. Vou esperar então. Você finalizou. Tem aqui então para você salvar na galeria, no teu vídeo. Você pode salvar na galeria ou já fazer importar ele aqui ó, já para alguma rede social atual. Só clicou aqui no child. Você escolhe onde que você quer postar. E aqui você vai escolher a galeria que você deseja salvar. Beleza? Então eu vou por exemplo aqui salvar aqui no WhatsApp. Vamos colocar ele por exemplo aqui no meu status. Então tá aqui. E aí só dá um enviar. E é isso aí pessoal. Vamos ver lá como ficou já. Vamos ver aqui então no meu status como ficou. Então tá aqui pessoal. Se eu der um volume, né? Já tá aqui tocando a música. Claro que você pode também fazer o quê? Você pode estar brincando. Você pode também estar brincando aqui, né pessoal? Com as suas imagens. Aqui você pode estar colocando quantas fotos você quiser. Você pode colocar mais fotos daí com música. Fica bem legal aí para você colocar no teu status do WhatsApp. Então agora você pode estar colocando então músicas. Aí no status do seu WhatsApp. Beleza pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Então pessoal, uma dica bem legal aí. Então é uma dica bacana. Espero que tenha ajudado. Se você talvez não sabia como. Lembrando que também você pode compartilhar essa foto com a música em outras redes sociais também. Fique bem à vontade. Então se você gostou do vídeo já se inscreve no canal. Deixa seu like aí. E se você quer mais vídeos, quer receber mais, ative as notificações, o sininho, para que você sempre receba nossos vídeos em primeira mão. Assim que eu estiver postando, toda semana tem vídeos novos. Beleza? Então se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.